Música Aimoruk amuntuk item nem nulo resen lima mag stok mamuk e hospital regional baukau I hospital regional baukau Aimoruk amuntuk porcento sa nulo resen mag stok mamuk Responsável hospital hei in catac Govarno bere resolve probleme E a tempo badak Aimoruk ne toal ne i ha Quato cento resen Aitem Aimoruk e fulano Febreiro Maito agora Aitem ne nulo resen lima mag laia Aitem ne katorze por cento Ance ne mag laia Aimoruk e hausi Ampatrato se Francisco Armando Huzuba Instituto Nacional Farmácia No Produto Médico Ato prepara Aimoruk Aitem ne paciente Sera Sera ne la iha ne Mag aimu Sebele ne Sera Direktor Sera Iha Tengiz Tengiz Responsável instituto National Farmácia No Produto Médico João Cansio Simenez Reconhece Aimoruk Quase por cento Sanuro resen Rua Magotu May be hospital Sedau hal Pedido May be atu Klarifika Detkata Ligado Ho Fulano Marsu Nenian Tengiz Nenian Huzuba Horex Nenia Pedido Ita Sido Ximu Attenimento Regular Nenian Tambah Kada Fasilitari Sera Sera Suma Sera Pedido Regularmente Aum Mensalmente Sera Suma Sera 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 Regional Baukau Durantene Simu Paciente Ruzi Município Lauteng Vikeke Manatutu No Baukau Equipa Cobertura GMN